O novo modo em primeira pessoa tá absurdo aqui dentro do Fortnite, se você quer saber mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui até o final. E fala galera, beleza? Mano, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala com vocês é o Blunker. E rapaziada, hoje eu tenho uma ótima, na verdade uma maravilhosa notícia pra dar pra você que joga Fortnite, velho. Pode ser em qualquer plataforma, pode ser no PC, pode ser no PS4, Xbox, qualquer console que seja, família. Hoje eu tenho, cara, uma grande notícia que vai com certeza mudar, cara, o Fortnite por completo. E sim, eu estou falando aqui do modo novo em primeira pessoa que a gente vai receber no Fortnite. Pois é rapaziada, hoje, mano, dia 7 de junho, a data que eu tô gravando e postando nesse vídeo, foi vazado, cara, pelo maior leak de Fortnite do mundo. E que 99% das vezes ele acerta os vazamentos de que a Epic Games, ela tá produzindo já um modo de primeira pessoa pra trazer pra dentro o Fortnite. Você não sabe o que é modo em primeira pessoa, cara, é nada mais, nada menos do que o modo onde você vai ter a visão do seu personagem. Em vez de ser em terceira pessoa, como é o Fortnite, que é a visão atrás da pessoa, você vai ter como você se estivesse se passando por ela, cara. Você meio que vai estar jogando através dos olhos dela, isso é uma parada muito, mas muito interessante. Pra você que não sabe, vários jogos já utilizam, cara, a câmera em primeira pessoa. Um dos mais famosos aí, com certeza, é o Apex Legends, é o Call of Duty Warzone e também, cara, o PUBG. São jogos aí, Battle Royale, que eles utilizam essa mecânica de câmera em primeira pessoa. E hoje, cara, basicamente o Hypers, como eu falei pra vocês, é o Leaker, mano. Pra você que não sabe, o Leaker é uma pessoa que gosta de vazar vazamentos. Elas tem meio que uma parceria com a Epic e elas vazam coisas que não deviam ser vazadas. Ele postou no Twitter hoje o seguinte, rapaziada. Câmera em primeira pessoa no Fortnite. Essa atualização, a Epic começou a trabalhar em algumas coisas sobre o modo da câmera em primeira pessoa. Mas não há outras informações sobre isso no momento, pois parece que muito está em desenvolvimento inicial. Funcionaria muito bem para os modos de zero build. Sim, rapaziada, isso é uma parada oficial, tá? A Epic Games, ela tá, sim, trabalhando em um modo de primeira pessoa dentro do Fortnite. E, cara, na minha opinião, isso vai mudar o jogo por completo. Pois não sei se vocês sabem, cara, o Fortnite, o maior diferencial que ele tinha, era nada mais, nada menos do que ser um Battle Royale em terceira pessoa com construção. Aí, agora, na temporada 3, no caso, no capítulo 3, me desculpe, a Epic Games resolveu colocar um modo sem construção que já mudou o Fortnite todo, velho. E, agora, a gente recebe essa notícia de que ela tá trabalhando em um modo de câmera em primeira pessoa. Então, com certeza, cara, isso vai mudar o Fortnite por completo. Na minha opinião, o Fortnite meio que tá perdendo a essência. Na verdade, não tão perdendo a essência. Na verdade, tá perdendo a essência, só que tá sendo pro lado bom, rapaz. Ele tá meio ali que mais puxado pro Call of Duty Warzone. E, basicamente, esse modo, cara, de primeira pessoa, pelo que estão vendo, vai ser colocado somente, somente no modo de zero build, tá? O primeiro teste inicial dele vai ser no modo de zero build. A gente não sabe ainda quando é que eles vão adicionar nos outros modos, mas a Epic Games tá trabalhando, cara. E, quem sabe, nas próximas updates, talvez até mesmo nessa temporada, a gente receba, cara, aí, o modo em primeira pessoa. E, família, eu tô muito ansioso pra ver como é que essa parada funciona. Porque, querer não, vai mexer totalmente com a mecânica do jogo. Vai ter pessoa que vai estar jogando em primeira pessoa, outra rapazada vai estar jogando em terceira, e vai ser meio que uma parada bem louca. E a gente tem que verificar isso aqui. Mano, imagina você jogando em Fortnite em primeira pessoa, construindo, fazendo altas builds, construções, cara. Um milhão de parada, tudo pela visão do seu NPC. Isso é uma parada interessante demais, rapazada. Mas, bora ver, velho. Bora esperar. Bora rezar pra que a Epic Games realmente, cara, traga essa atualização de primeira pessoa aqui pra dentro do Fortnite, tá? E, mano, vamos que vamos, família. Aproveita e comenta aí o que você acha sobre isso, tá? Se você acha bom, se você acha ruim. Na minha opinião, eu acho totalmente bom. E eu tô ansioso demais, esperando a Epic Games trazer isso logo pra dentro do jogo, tá? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né, meu parceiro? Se inscreve, deixa o like, é muito importante. Ativa o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo como esse aqui, que é um vídeo muito formativo, te ajuda muito. E também, meu parceiro, se for possível, me apoia na loja de Fortnite com a minha tag, que é essa que tá no cantinho da tela aqui. Você me apoia lá na cima é vida demais. Então é isso, família. Ó, abração pra geral que se inscreveu, deixa o like e também me apoia na loja de vídeos, tá? É isso, clã. Até o próximo vídeo e fui!